O quinto grupamento de bombeiros de Campo Morão deverá receber futuramente novos veículos. Eu falo a respeito do assunto com o capitão Leandro Calegari. Bem, capitão, é evidentemente que vai trazer muito mais condições de trabalho para o GB aqui de Campo Morão. Sim, o subgrupamento conta com um desses viaturas, são 37 que vão ser montadas pelo Estado e mais as viaturas de alta ambulância, que virão para substituir aquelas que estão com mais de 5 anos de uso. No nosso caso aqui em Campo Morão, nós estamos com uma ambulância nova e temos as duas que estão para serem substituídas. Então, através do convênio com a Secretaria de Saúde do Estado, possivelmente, nós estaremos recebendo até o final do ano essa viatura ambulância e a viatura de combate a incêndio, que é uma necessidade grande hoje para o subgrupamento. Nós atendemos 25 municípios e precisamos mais de uma viatura moderna para atender a demanda de ocorrências, não só de Campo Morão, mas de toda a CONCAM. Diga-se de passagem que tem crescido, né? A demanda sempre, muitas ocorrências são atendidas pelo quinto grupamento. Sim, o subgrupamento de Campo Morão tem um número de ocorrências bastante elevado, principalmente atendimento para o hospitalar. Então, a questão das ambulâncias é muito importante nós recebermos esses veículos, acidentes de rodovias, acidente de atendimento pré-hospitalar, problemas clínicos. Há uma demanda crescente de atendimentos dessa natureza. É claro que nós esperamos também montar o SAMU, que também vem para ajudar, mas, enquanto isso, o Corpo de Bombeiros está fazendo todo esse trabalho. E a necessidade das viatórias de atendimento pré-hospitalar. E a viatória de combate a incêndio, os edifícios, construções, cada dia mais nós temos edifícios com vários pavimentos ali, o serviço de atendimento a resgate, captura de animal, enfim, todo esse trabalho que o Corpo de Bombeiros, de socorro público, que o Corpo de Bombeiros desenvolve, a necessidade desses veículos aí.